Uma imagem deliciosa pra vocês. Em Maringá, muitas famílias transformaram em tradição a compra de assados aos domingos. Buscar uma comida pronta é uma opção bacana, pois garante mais tempo pra você curtir o domingão com a família. Vamos ver. O cheiro é irresistível, mas também pudera, né? É, cinco churrasqueiras e duas assadeiras a gás lotadinhas de carne em plena Avenida São Paulo, na Zona 7. Aqui tem costela de porco e bovina, lombo, asinha de frango, coxinha, alcatra, fraldinha, maminha, espeto com legumes. Vale até uma foto, né, seu Oscar? Eu fiquei admirado porque eu teria até uma foto, porque é tanta carne assim que eu nunca vi. Eu vejo sempre uma, duas. Aqui ele tá com cinco, seis, cheio de carne, rapaz. Eu nunca vi uma coisa bonita assim, né? Eu fiquei até com fome. Isso sem contar os acompanhamentos, como farofa e maionese. A Isabel era professora e há 16 anos deixou a sala de aula para abrir um comércio de carnes em parceria com o primo dela. A comerciante diz que, além dos assados, faz várias opções de comida, para que o cliente possa levar pra casa o almoço completo. É uma semana toda de preparação. Na verdade, a gente começa na segunda a se organizar, aí na terça fazer a compra, depois vem os cortes, os temperos, pra estar pronto no sábado e no domingo. A gente faz um pouquinho durante a semana, mas o grande fluxo é no domingo. Comprar carne assada aos domingos já se tornou tradição em Maringá. Tanto que em todo o canto da cidade tem açougues, supermercados e bares com churrasqueiras e assadeiras de frango acesas. E clientes não faltam. É mais cômodo também, né? É. E tem mais tempo pra ficar com a família, sem dúvida. A fila neste açougue, que fica na Avenida das Palmeiras, começa por volta das 10h30 da manhã. O pessoal chega cedo mesmo, pra garantir a melhor opção de assado. Porque se deixar pra vir por volta de meio-dia, meio-dia e meia, já não tem muito, já não dá pra escolher. Tem que levar apenas o que tem. Dá só uma olhada, o pessoal fica aqui na fila aguardando. Oi, bom dia. Bom dia. Tem que chegar cedo, senão não consegue. Não acha mais, não. Chegar atrasado um pouquinho, já era, né? Após o meio-dia, meio-dia e meio, aí não tem o que ele quer. E vai pegando o que a gente tem disponível. Neste açougue, no Jardim Alvorada, são preparadas duas toneladas de carne para atender à demanda aos domingos. Aqui, são servidos quase 30 tipos de assados. A primeira equipe de funcionários chega para trabalhar às 3 horas da madrugada. Porque tudo tem um pré, um pré-preparo, um dia anterior, um pré-preparo, quando você começa os assados mais grossos. Então, é um trabalho bom, mas que dá trabalho, né? Precisa, gera um bocado de horas de trabalho em cima, né? Aqui, o movimento é grande até às 2h30 da tarde. Para dar conta de atender aos pedidos, os 12 funcionários não param um minuto. É difícil, domingo, que o seu Osvaldo não vem comprar uma carne assada para o almoço. Em casa, faz o trivial, o arroz, feijão, uma salada e o acompanhamento da carne. Tradição, já. Tradição. 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 Tradição.